Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu chamei aqui o meu maior inimigo de todos pra tá fazendo um desafio E por que eu chamei você, Gabs? Porque todo dia esse cara me pede aumento, mas ele é meu inimigo Então hoje vamos falar de dinheiro no Minecraft, cara Dinheiro no Minecraft? Como assim, cara? Explica Então, meu mano, você gosta de Benio, Benio 43? Bom, depende, Benio 43 não, eu gosto de Ben 10 Então, aí já começou bem Assim, Gabs, aqui tem vários e vários Omnitrix, tendo um real, cem reais, mil reais e dez mil reais Ou seja, a gente vai ter que vir aqui, ó, e pegar a moeda respectiva, né? Eu acho que é assim que se fala, e escolher o Omnitrix Não escolher, né? Mas ver qual a sorte que a gente vai fazer Você entendeu, né? Eu não vou explicar Ah, cara, você me chamou pra apanhar de novo, né, meu querido? Sempre apanhando Ô, Gabs, tá ali o placar Eu acho que eu fiz o placar errado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos, gente Sete pontos, gente Quem fazer cinco pontos primeiro é o vencedor E você é péssimo de matemática Porque tem seis pontos, cara É, é verdade, tem seis pontos É que qualquer coisa a gente vai seis, né? Mas assim, galera, quem fazer cinco pontos primeiro vence Só que eu fiz o placar errado E o Gabs contou errado Eu tenho uma defesa pra gente Por quê? E a gente é youtuber, não professor de matemática Entendeu? Tipo, a minha profissão é gravar vídeo E qual é a profissão do público? Fala aí, Gabs, fala aí, Gabs Ah, meu Deus do céu Tá ligado, né? Deixa aquele likezão E se inscrever no canal Porque tem quantos vídeos por dia, Gabs? Dois vídeos por dia Gente, calma aí Dois vídeos por dia é quando eu não atraso É verdade, galera Porque se eu não posto vídeo, a culpa é do Gabs Mas beleza, então Ô, Gabs, já como você atrasa, né? Sou o primeiro e eu já peguei aqui de 10 mil, velho Nossa, mano, eu vou pegar de 10 mil também Toma Ixi, rapaz Aqui, ó Toma, Gabs, se você ganhar, eu te dou um aumento, mano Um aumento? Nossa, toma então Beleza, já tô aqui Qual é o seu, qual é o seu? Posso sair do servidor? Ai, Chaquetrix, mano Pô, que azar E eu vou de NRGXLR8, moleque Porque ele é muito sano E eu tô com o Biocarnitrix, cara Tá com o Biocarnitrix? Aham Beleza, calma aí Deixa eu só pegar uns bloquinhos aqui rapidão Tá, à vontade Eu já até sei o que eu acho que você vai fazer Você sabe? Eu acho que sim Beleza, então, coição Calma lá Tô invocando aqui meus bichos, né? Porque tá ligado Vou invocar tudo de uma vez Enquanto você quiser, cara Tá valendo? Tá valendo Eu não tava invisível Eu tava pulando, mano Como tava 0 pra mim Irei novamente E toma Eu peguei outro Você tá roubando Não tô, mano Eu não tô Eu não tô, mano Eu sou muito sortudo E olha aqui Você pegou o quê? Tá falando sério Eu tô falando muito sério Eu peguei o Biocarnitrix, mano Ah, cara Calma aí Eu vou fazer igual ao seu pai Oxi Porque meu pai tá dormindo Ô, galera Ele é palhaço, tá? Ele é palhaço Falando aqui O cara tá zoando meu pai aí, mano Oxi Ô, você tá atirando Para aí Meu pai é crente, mano Que pecado, velho Meu pai é crente, mano Tá com o Biocarnitrix tunado E tá reclamando Você tem aliens aí, ó Tunado, mano Ó, você vai de diamante Você tem certeza que você vai de diamante? Absoluto Eu vou de diamante também Aqui, ó Tunado Uh, valendo, valendo? Valendo, tá valendo, tá valendo Gente, eu não sei usar escudo Como é que é isso, gente? Aqui pra ver escudo Você não sabe usar escudo, né? É assim que você usa escudo Ah, pode crer, pode crer, pode crer Pode crer Opa Sai, crazy Opa Eu sei usar escudo muito, velho Quanto de vida você tá? Eu? Aham Vida cheia ainda Mentira É, minha geração, né? Uh, mentiroso, mano Nossa, ô Eu só conheço amigo mentiroso, velho Não, mano Eu tô tendo muito azar, velho Eu tô tendo muito azar, velho Azar nada Eu joguei diamante no chão Porque o meu talento vale mais que diamante E 2x0 pro Crazy, Gabs Corre atrás, hein, mano Eu vou virar isso aqui também Quer ver vir mais um de 10 mil, velho? Não, sabe por que eu vou virar? Olha aí Tá roubando, velho Eu não tô, velho Você tá roubando, velho Eu não tô Você tá roubando, velho Eu não tô Você tá roubando, velho Você acabou de ver, mano Ah, você tá roubando, velho Eu não tô, velho Olha aqui Mais um, mais um Bill? Mano, você tá roubando, velho Tá roubando, não Nossa, a gente sabia, não Eu peguei o Bill Mini Tricks do Albido, Gabs Qual você pegou? Mano, eu peguei aqui o 4 braços aqui da Gwen Da Gwen Eu vou de 4 braços também, tá? Ai, meu Deus Você vai de 4 braços Tá valendo? Tá valendo Olha essa palma sônica Vê se dá dano Nossa, eu quebrei o mapa Toma Ô, você dá duas hotbar de dano, tá? Toma Toma Você dá duas Então se pá, você ganha Você vai ganhar, Gabs Toma Você vai ganhar, Gabs Eu sou muito lento, velho Eu sou muito lento, velho Nossa Aí, ó Você tava reclamando E ganhou com o relógio da Gwen Relógio da Gwen é bom, mano Eles vão usar nem zap-se, velho Perdeu Perdeu pro de um real, cara Não quero nem saber Toma aqui, ó Meu pontinho aqui, ó Meu primeiro pontinho aqui, ó Aqui, ó Eu perdi pro de um real Mas ainda tô ganhando, meu rei Olha aí, ó Manda busca no resultado Relaxa, relaxa Eu não gosto muito de futebol Mas meu pai é santista Então nós é time da virada também Bora lá Gostei do seu lema, tá? Roleta aí É isso aí, vamos sortear aqui Nossa, fala que eu tô roubando agora O jogo virou, né, Crisão O jogo virou O jogo virou O que a vida é injusta, assim? Se não, eu já sorti aqui o meu E, opa, já sorti o meu já Qual é o seu? Vai, eu sorti o seu aí O meu aqui, ó Do bem 10 mil Ah, é? Dependendo qual você for, mano Qual é o seu? O meu biogosma O seu biogosma Mano, eu tô pensando em não ir de Atômico X Pra não perder a graça Eu tô pensando em ir de Gosmosauro Cara, se você ir de Atômico X Eu vou lançar aqui, ó Cadê? Arinho X, rapaz Eu tô de Gosmosauro Já escolhi o que eu vou Gosmosauro Você vai de Gosmosauro, então? Aham, ó o rabo dele Manda a hora, véi Gostou, né? Não, não gostei Mas eu acho que eu vou de Enormossauro também Com... Cara, fujia mãe Nossa, com espada ainda? Com espada Nossa, valendo então, Gavis Tá valendo? Nossa, aqui é absurdo, hein Você vai tomar, hein Aqui é absurdo, hein Ou o quê? Eu já perdi duas Hotbar Perdi duas Hotbar também Ai, meu Deus Os complicados são um pouco mais sapos que eu, véi Ui Toma, toma o combo Ui, ui É, coi, cara Coisa do café Ai, sai Ui, ui Ui Ui, ui Ih, eu tô com quatro Hotbar Ah, caraca, moleque Não, essa foi da hora? Foi da hora, foi da hora Mas pra falar Eu fui inteligente também, né? Não, não Essa se desenrolou por conta da espada Mas é a estratégia com os blocos Você gostou, né? Ah, falo nada pra sua estratégia de PVP falha aí, hein Ai, dois a dois Caraca Você empatou Será que vai virar mesmo, mano? Ah, tá ligado, né Esse é time da virada também Vou pegar o diamante aqui agora Cadê o que eu peguei? Você pegou de ferro, né? Não sei o que eu peguei O que você pegou? Eu não sei o que eu peguei Você pegou de ferro Mas eu já tirei dois de um real Eu tenho exatamente dois de ferro Olha aí o que eu peguei aqui, ó Esse que eu peguei Você que tá me roubando, cara Sai fora Eu não sei o que eu peguei Sai fora Eu peguei o YouTuber Trix, moleque Ah, cara Eu vou surter aqui, então Vamos lá Eu peguei Opa Não peguei ruim, não, tá? Relógio da nóis Ah, do herói Cara, eu tô pensando em de Crazy Naldo, mano Cara, você vai de Crazy Mentiroso? Não, 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 não Mentiroso Eu não sou mentiroso, não Ai, meu Deus do céu Complicado, eu não lembro que o Crazy é o Enormossauro, né Pelo tamanho Ele é o Enormossauro Mas eu acho que eu vou de Bruninho Cara, eu acho que eu vou de... Mano, eu não sei do que eu vou Cara, eu vou, então, com o famoso rolador Uh, bala de canhão Nice Nice Valendo, então? Valendo, cara Tá demorando Já entrou no formato bola, já Toma Mano, você me tira meio coração, velho Mas você é muito rápido, mano Sai muito rápido, eu já perdi uma hotbar Um coração, literalmente Nossa, o pior é essa velocidade do bala de canhão, velho Caraca, moleque Opa Perfeitinho pra jogador de PVP combar, mano Pior que é, velho Quanto de vida você tá aí? Eu perdi duas hotbar Perdi uma hotbar Nossa Então agora complicou Ô, Gabs, eu posso trocar de alien, mano? Não, você não pode trocar Se não pode trocar também Você não pode trocar Ia virar o Crazy Naldo, velho Caraca Nossa Mano, que loucura Acho que não vai dar pra mim, não, velho Cara, eu também acho que não vai dar pra você Porque você tá falando com o Gavislow, né Sai fora, Gavislow Que lendário o quê? Tô te batendo com as esferas do dragão Você vai ter que fazer o pedido Pra ganhar esse desafio aqui, fi Ah, é? Então eu desejo que eu vou ganhar esse desafio Você fez o pedido, então? Fiz o pedido Funcionou, será? Vamos ver aqui, ó Eu acho que vai funcionar Porque olha essa velocidade aí do bala de canhão É, acho que vai funcionar também Mas o complicado é que você já me tirou muita vida, mano Eu tô com pouca vida, Crazy Eu também tô Ai, quantos de vida você ficou, mano? Cara, eu fiquei com duas hotbaras e meia Nossa Se eu fosse, eu acho que de Crazy Naldo eu ganhava, hein, mano Ai, cara Eu vou empatar e vou virar Você quer apostar quanto? Se isso não acontecer, eu vou virar o mortal pra trás Eu vou empatar e vou virar agora Não, não, não Se você perder também, você vai virar o mortal pra trás Tá bom Rolete aí Beleza, eu vou roletar aqui, ó Agora se liga Toma diamante Ah, ouro, mano É isso aí Eu vou te mostrar que vai vir pra mim o diamante, ó E ouro também Pega aí, pega aí você primeiro Eu vou sortear aqui, não sei, reais e carne Carne Tricks é bom, hein, mano Nossa Vou ter que virar o mortal, mano Por que você tirou? Eu peguei o tricks do solo leve Ele é muito ruim, mano Eu tenho um chamado Biru Biru? Uhum Deu Pera aí, velho Beleza, eu vou cudinho aqui Então pronto Cara, eu vou de Gax Monarque das sombras está pronto pro PVP Valendo, vou tomar um piau Nossa, porque o Gax aqui, ele toma pouquíssimo dano Nossa senhora Gax aqui é bom, tá, cara Nossa senhora O Gax aqui é muito bom Nossa senhora Só que o complicado é que eu não sei se eu tô dando dano em você Você tá, mano Eu só tô com uma hotbar já Ah, perfeito Então, cara Você me tirou quatro corações agora O Gax, ele é muito resistente, velho Ó, ó Eu acho que você vai ter que dar um mortal aqui Eu vou dar um mortal Calma aí, eu tô levantando aqui Calma aí Tô levantando Me prepara, hein, Gax Você vai ver o melhor mortal quando você for editar esse vídeo, tá? Vai Um, dois, três Você é louco? Você acha que eu ia dar um mortal, galera? Tá tirando? Que legal, Gax Pode roletar lá e coloca o seu ponto Eu vou dar um mortal Já foi Você vai ver, não vai ver o que aconteceu de editar o vídeo Cara, certeza que ficou parecendo um bala de canhão rodando Ah, que isso, mano O cara tá me chamando de... Mano, beleza Mas enfim Boa aqui, ó Ó, vai 100 reais de novo, cara Pode crer Ó, na sua frente aqui, ó Na sua frente aqui, ó Toma diamante Toma super omnitrix Super carnitrix Quase acertei, mano Bom, eu tirei o definitivo Definitivo? Definitivo Hum... Hum... Ah, já tô com o meu Cara, você vai de normossauro supremo Vocês vão até usar de normossauro, você percebeu? Foi cosmosauro Foi quatro braços de normossauro Agora de normossauro supremo Qualquer vilão fala Ah, o Benio fala de normossauro Por que eu não posso falar? Eu tirei no argumento, né? É, eu tirei no argumento Eu acho que eu não tenho muito o que falar contigo, não, cara Então E se liga, ó, ó esse barra de canhão do super carnitrix, tá? Bizarro Vamos, Cris, eu tô abronto Você queria vida Valendo? Você queria vida, não queria seu miserável Eu queria vida Eu queria vida e queria velocidade também, Crisão Eu te dou dano, pelo menos? Dá, mano Mas aqui com velocidade aqui dá dano, tá? Não, com velocidade aqui dá jogo, tá, Gabs? Dá, dá jogo, velho Calma Ai, que complicado é que seu barra de canhão é muito forte, velho Não é que ele é um som muito forte Você pegou ele pela vida e esqueceu que o acelerado tem resistência 2 É, mas eu tô te dando dano É a única coisa que me importa Mano, eu perdi uma hotbar, mano Uma hotbar, você tem quantos? Ah, umas 8 Nossa senhora Você me tirou, acho que 7 hotbars já E você tem umas 10, né? 10? Eu tenho muito mais que 10 Você tem umas 20, né? Por aí E você tá com quantas agora? Bom, eu não sei quantas que eu tô, Cris Eu não consigo contar, cara Eu só consigo bater Mais de 5? Mais de 5 Nossa, então Talvez aqui eu tenha que ligar o sinal de alerta Porque eu acabei de perder a minha segunda hotbar spy, hein? Ah, mas você tem 8, você falou, cara? Ah, eu chutei 8 Eu não sei se eu tenho 8 Eu posso ter mais ou eu posso ter menos Ai, meu Deus Toma, toma Esse cara tá roubando pra cima de mim Eu não tô roubando Eu não vou ficar contando quantas hotbars eu tenho de vida, né? Ah, devia contar Devia mesmo? Ah, eu tenho uma estratégia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá, eu tenho 8 hotbars de vida O que você tá fazendo? Você não vai fazer espada, né, mano? Não, aí não vale Aí você já tá de sujeira aí Por que que não vale, Cris? Por que você vai fazer espada aí, malandro? Sai, sai, sai Tem uma vila ali, ó Tem ferreiro, Cris Tem ferreiro, tem ferreiro Sim, que ferreiro Quanto de vida você tá aí, maluco? Eu? Tô com 4 barras, por quê? 4 barras? Não demorou Ah, eu contei Eu tenho 8 barras, tá? Nossa Não tem ferreiro nessa vila, velho? Não tem, mano E aí, galera Você vai viver Toma Toma Eu vou ficar parado Mentira, eu não vou ficar parado, não Porque senão eu também ia meter o louco, né? Nossa, meu dedo cansou Ai, ai, o meu também tá cansado Um Caraca Caraca, acelerado invencível É, ele tem muita vida, velho Caraca, tem quantas hotbars ainda? Eu? Duas Duas? Uhum Essa daqui tá no papo, Gabs Porque eu perdi agora a terceira hotbar GG, né? Ah, você ainda tentou roubar, mas não deu certo, né? Não deu certo O crime não compensa, Gabs 3, 4 a 3 Se fazer mais um, você ganha? Se eu fazer mais um, eu ganho, velho Ah, eu não vou perder mais round agora Não vou Sai, 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 sai Ah, vai sim, porque, ó, se liga, diamantezinho Você roubou a minha vez aí, mano Demorou Eu vou ganhar com o Minitrix de 1 real Tá Você tirou o quê? O Minitrix bebê Com o Minitrix bebê, eu tirei o Bloodtrix Supremo Meu Deus, olha isso aqui Coisa não, meu filho Eu vou de mini bala de canhão? Nossa senhora, você vai com o quê, mano? Eu acho que eu vou de quatro braços Você vai de quatro braços? Eu acho que sim Lembra que você falou que qualquer oportunidade que o BN tem é enorme, o Salmo Supremo Nossa Eu acho que eu vou de diamante, então, hein? Ih, você vai de diamante, é? Eu acho que eu vou Deixa eu ver se eu tenho diamante também Pior que o meu diamante, ele não tem... Ele não é tão forte, né? Quanto o diamante normal Mas dá pra dar, ali Bom, vamos ver, então, né? Valendo? Valendo Nossa, esse normal salário é muito feio Nossa Ele é... O quê? Você dá quatro coração por tapa Nossa Tirou uma hotbar Tirou, vai tirar a segunda Eu acho que você vai ganhar, hein? Acho que essa aqui é a sua, Chris Ladrão, 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 ladrão Você que me empurrou a palavra E empatado o jogo pra mim é choro Galera, vocês comentam se foi choro ou se ele caiu sozinho ou se eu empurrei Mas rodada é decisiva, Gabs E, ó, a gente tem três Omnitrix aqui de mil reais e um de um real Então, ou a gente tem a chance de um se dar muito mal e o outro se dar muito bem Ou os dois se dar muito bem Quem vai primeiro? Bom, quem ganhou foi você, né? Muito bom, Chris Vamos lá, né? Comecei os jogos Por que você tá rindo aí, mano? Porque você tirou o Kite Tricks com o Shaquette Tricks, sei lá o quê E eu tirei o Super Omnitrix, cara Nossa Senhora Galera, só um milagre pro Crazy sair vivo daqui Bom, eu acho que... Pode apelar de uma... Não, eu não vou fazer isso, cara Calma lá O que você vai querer fazer? Calma que eu tô procurando um alien Sai, vem, vem que ele me bater ainda, não Ah, só tô aqui vendo, pô Qual você vai escolher, pô Tô procurando um alien, mas eu não encontro ele, Crazy Eu tô me sentindo ofendido, velho Ah, cara, qual alien? Calma, ah, vou com esse aqui mesmo, vai Vou dar minha vingança Já tá valendo aí? Tá valendo, Crazy E aí? Os bichos já estão te batendo aí? Não O meu objetivo é derrotar você, né, Crazy? Olha os bichos aí Vem aqui, Crazy Você vai aceitar os bichos Olha os bichos aí, ó Olha os bichos aí, ó Vem aqui, Crazy Olha os bichos aí, ó Olha os bichos aí, Crazy Chega, Crazy Vem aqui, Crazy Os bichos estão tirando dano? Não, Crazy Vai ficar coerda Os bichos não te deu nada de dano? Não, Crazy Nossa Eu tomei só a lapada seca, mano Que isso, velho Ah, mano Ah, velho Ah, é direito, né, Crazy? Você chama o Gabs e é pra apanhar, cara Não, eu sabia que ia ter azar, mano Eu sabia que ia ter azar, galera Mas beleza Beleza